Fala aí galera, beleza? Já começando aqui mais um videozinho de Rush, vou tentar posar aqui em cima dessa bola que eu esqueci o nome bem Tentar posar né Platinum, porque geralmente o Alpha não posa, ele derruba, ele cai né, geralmente o Alpha cai com o helicóptero em vez de pousar né Platinum, não dê risada do Alpha, o Alpha é um piloto profissional Calabreso, rapaz, acho que vou conseguir hein Calma aí, socorro, pula logo essa bosta, senão vou acabar morrendo Caramba, acho que esse L nunca mais sai daí viu Tropa Já aconteceu isso aí comigo uma vez, ele não sai não, opa, veio o negócio de chamar Dropa Boa Platinum, já vamos chamar o Dropa agora Aqui em cima tem bastante caixa de arma, eu não sabia que tinha isso daqui, opa, mochila boa Cabe mais coisa, bom, esse aqui é o último videozinho aí galera, de Rush do servidor mod A partir da manhã eu vou começar a gravar pra vocês já no servidor oficial, tá bom? Então eu vou começar a jogar servidor oficial focado Platinum, é isso mesmo Vamos jogar solo contra vários clãs Platinum, contra os Zergs aí né, vamos ver como é que vai ser a vida do Alpha solo no Rush né Platinum Como falei pra você Tropa, vai ser o jogo oficial do canal aí né Tropa Pelo menos até lançar de vez aí algum outro jogo mobile de sobrevivência né Tropa Porque eu gosto de jogo de sobrevivência né Ben Falei pra vocês que eu ia gravar aí do, aquele jogo chamado Squad Tropa Só que o jogo tá meio caro né galera, que é um jogo que eu não sou lá essas coisas de gostar né Bom, tô aqui na minha basezinha Tropa, eu fiz o gabinete ali escondido ó Essa base aqui já tomou dois raid viu, dois raid e os caras não pegou o gabinete, que preguiça de raidar Bom, não tem luxo também, aqui é igual do Lash Tropa, quanto mais fácil o luxo ó, eu tenho 14 C4, 18 Nossa, tem quase 30 C4, meu amigo Jocanabal, tem quase 50 C4, 60 Platinum, respeita as mentiras do Alpha rapaz Ó, tem um bugzinho ali que eu não sei que bug é esse Ah bug, o bug te lembra alguma coisa hein Calabreso E você Platinum, tá sofrendo aí no leste Platinum, o Alpha tá muito feliz aqui bem Platinum, vou chamar meu L aqui né Platinum, porque aquele lá já era, tive que destruir ele Tropa Chamar aqui ó, My Mini, pronto, ixi já veio, mas eu nem tinha colocado o comando aqui ué Vamos embora, vou começar a procurar base pra raidar, vou colocar uma base grande pra gente raidar Uma base bem grande, eita socorro, bula, gazela infeliz Meu amigo Jocanabal, eu sou o pior piloto que já viu na vida do Rush Tropa Eu nunca vi dessa vida, cara, imagina se fosse um cedor oficial Tropa, você gasta ali Ó, vou raidar esse vizinho meu aqui hein E aí vizinho, tá preparado pra tomar um raidzinho? Vai ser agora mesmo bem Acho que o gabinete tá bem aqui ó Mas eu já tenho experiência com o Lash né Tropa O Lash é um jogo aí bem parecido com o Rush em questão de raid, essas coisas Então dá pra saber mais ou menos o que os caras tá colocando o gabinete A bamba Vai explodir Ó o gabinete, falei que eu ia direto no gabinete Pronto, já era o gabinete Vem cá vem seu bosta, vem põe a cara aí Vou pegar e colocar logo o gabinete aqui antes que ele coloque o dele ali Tropa O problema que tá acontecendo comigo ainda galera É a questão de acostumar Tropa a jogar com o computador É que eu não sou acostumado a jogar com o computador em nenhum tipo de jogo né Tropa A minha vida inteira eu sempre joguei no celular né Que eu comecei o canal ali com o jogo do Free Fire né Tropa Eu ia falar Free Fire Olha, Platinum Free Fire E bem, na verdade eu quis dizer, o único jogo que eu joguei de PC foi o Far Cry Alguma coisa assim, Far Cry 1 e 2 Foi o que eu joguei, eu zerei aquele jogo lá Tropa É um jogo em top também viu Só que não era jogo de ficar fazendo missão né Eu acabei cansando de jogar de ficar fazendo missão Eu tenho nojo disso hoje De ficar fazendo missão Por isso que eu não jogo Life After Eu não jogo um Dawn Esse jogo assim Porque é um jogo de, não é mundo aberto Você ficar fazendo missão, aquela coisa E termina uma missão e faz outra Termina uma missão e faz outra A vida inteira fazendo missão Nunca acaba E não é igual o Rush por exemplo O Lash Que é um jogo de mundo aberto né Tropa Mas tem o Survival de Riz né Que é um jogo que tá pra lançar Como eu falei pra vocês né O Rush aí vai ser Eu vou matar o Platinum aqui Tropa Deixa o rapaz aí, tá metendo bomba aqui Ver se eu consigo matar ele aqui Pelo menos um na vida E aí Platinum Tá pro papo eu morrer bem Oi bem Tentei liberado a liberada Tomou chuva Igual a bosta Platinum Eu falei topa bem Coitado do Platinum O corpite dele virou uma peneira Tropa É ruim esse servidor aqui Quando você raida Ele aparece no mapa Onde você tá raidando Tropa Cara uma coisa que escrota né Poxa vida Aqui pra vocês verem ó Eu raidei o gabinete da base Mas a base não é minha A base continua sendo do cara Eu não consigo tirar É o cadeado da porta Não consigo remover a porta Ou seja Eu pego o gabinete da base Tem que continuar raidando Que porcaria é essa É estranho demais Tropa Você raidou o gabinete da base Você tem que continuar Tendo que raidar Se o loot Vamos supor Se o gabinete tá no lugar O loot tá em outro Tem que continuar raidando a base Independente se você pegou o gabinete ou não O máximo que você pode fazer É construir Mas você não pode destruir nada na base É um trem meio esquisito né Mas é questão de experiência Tropa Tem que aprender a jogar aí Eu acho que tem alguém aqui já Já começou a chegar gente aqui Pegar primeiro loot de raid Já vai levar logo pra base Mas pelo menos a gente não ficar perdendo Isso aqui né Tropa Pronto Daqui você não sai mais seu bosta Ih rapaz Não consigo passar Vou tentar ir lá na base Buscar Ixi Chegou alguém aqui eu acho Acho que o cara tá dentro da base Eu vou Vou colocar mais uma fundação aqui Tropa Porque esse cara pode ter bomba ali dentro da base Como é um sabedoria 5x 10x Não lembro É muito fácil conseguir loot O cara pode ter muita bomba dentro da base Ele pode raidar as portas de volta Filha da mãe Olha que droga cara Ah bosta uma pistola Eu tava com a vida cheia Acho que eu tava com a vida cheia né Como é que eu morri tão rápido assim Carambolas É rush né bem A vida do rush é assim É um tiro é tchau e benção A verdade é que aqui é servidor É servidor BR né Não era pra Não é pra ter esse problema de ping Muita gente também tá perguntando Ah foi o file em survival Ficou o rush de Roblox Então troco como falei pra vocês Eu até excluí aquele jogo do meu celular Troco do meu computador Eu não tô jogando mais Por causa de ping tá tropa Justamente por causa de ping mesmo Porque não tem como galera É impossível você trocar PVP ali Aquelas coisas Gravar conteúdo num jogo Que o ping é Você tá lá em 200 de ping 180, 200 de ping Contra um cara que tá 20 de ping 25 de ping tropa Não tem como É impossível Se fosse FPS Até que tava de boa Se fosse questão de internet Qualquer coisa Mas ping não tem como tropa É questão do servidor né Então vai ficar excluído tropa Até eles lançar um servidor BR Ou algum servidor da América do Sul pelo menos O mais perto do Brasil Que possível né Fica os ping Pelo menos aí 80 de ping tá bom Bom não tá né Mas é melhor que 200 de ping né Bratinho 210 de ping Igual o último servidor que eu joguei Meu tava com 214 de ping Tropa Aí não tem como É impossível Tá bom O cara já pegou o luxo daqui Filha da mãe Só não conseguiu sair né Ah não Eu acho que eu não tranquei A entrada da base tropa Deixa eu tirar essa porta Colocar uma porta de ferro Porta de madeira O cara vem aqui com arma Munição explosiva O cara quebra ela Rapidex Então agora eu vou começar A jogar uma servidurzinha Oficial né tropa Vou jogar do começo ao fim Bem focado mesmo Eu espero que Quando eu terminar O servidor já tenha lançado O Survive and Heads Que é um jogo Que eu quero muito jogar tropa Muito mesmo Então esperando aí né Na hora que tiver lançado Tem o Retract Survive também Eu acho que mudou o nome agora Disarrai Disarrai Sei lá Alguma conhecia o nome do jogo Acho que mudou o nome agora pra isso Disarrai Eu vou falar Disarrai né Mas era Retract Survive Agora mudou pra Disarrai É um outro jogo também É o famoso Daisy Mobile né tropa Só que o jogo tá meio que Abandonado também Abandonado assim né Tem muito tempo já Que ninguém me dá notícia Nem nada Se o jogo vai voltar Se não vai Eu sei que o jogo tá Tá off Off porque Eles tão arrumando o jogo né tropa Mas não sabe Ninguém sabe Quando que vai voltar Porque ninguém tem notícia dele Quando que vai voltar Ou se vai voltar Vou farmar essa árvore aqui Porque ficou bem na frente da porta Desgrama O cara parece que tá metendo bomba Filha da mãe Olha isso tropa Ele vai Vai arraidar a porta Desgramado Ah peraí Ele não vai arraidar essa porta Esquece Ele tá metendo bomba Sem dó Ah Abandonado Bom Quero ver ele sair Dessa base aí agora Bom Tem uma coisa que ele pode fazer É que aqui no servidor Todo servidor mod Por isso que eu não gosto de jogar Servidor mod No rush tem um negócio aqui Que você pode Teletransportar O que acontece Eu fui lá na base rapidinho Galera Busquei A porta de aço aqui Vou colocar aqui na base Ele raidar da frente Acho que já raidou Oxe Já raidou Como assim Caraca Ah mas foi outra pessoa Acho que os caras Chegou aqui de C4 Por isso que eu vi que tava Trocação insana aqui Eu achei que era os caras Atirando aqui fora Trocando PVP Mas alguém tava passando Na verdade não Oxe Como é que ele me acertou Meu Deus Eu atirei Aleatório Pra ver se eu Assustava o cara E o cara me acertou Ele tava me vendo E eu não tava vendo ele Pronto Eu quero ver se eu passar agora Seu bosta Pode raidar aí Agora à vontade Já que a parede tá de pedra Ele pode raidar a parede Pela aí E vai ser isso mesmo Que ele vai fazer Nossa Podia raidar aquela parede Caraca Calma aí Platina Ih não dá pra upar a parede Que bosta Meu Deus Lascou tropa Será que eu vou perder esse raid Não é possível Ah vai tomar de novo Essa bosta pistola Cara Clicar ali Eu acho que ele é hack Não tem lógica não Olha lá Tô falando Deve ser hack mesmo Desgramar Ele sabe onde eu tô Bom galera Aquela base ali já é Infelizmente acabou Aparecendo o mapa inteiro Vendo pra cá Vem uns caras de L Também Vem uma trocação Não dá pra colocar a cama grande Pior que não dá Caraca Não dá pra colocar a cama grande Mas por que Acabou aparecendo um mapa inteiro Veio uns caras de helicóptero Começou a trocar PVP Veio outros caras de L Os outros veem correndo Da base gigante Tem aqui do lado também Aí ficou umas duas horas E os caras trocando PVP Tropa Eu até tinha saído do jogo Voltei agora de novo Porque tava Impossível sair da base Tropa Você saia da base E os caras já vinham matando E a trocação é insana aqui Então tava complicado E é todo mundo jogando em duro Só eu que tô solo Na verdade tem um que tá em squad Porque os caras Veio naquele L grande Veio com quatro players Ai caramba Eu coloquei mina terrestre na base Eu esqueci Ei Pratina Já deixou o like no vídeo Calabreso Tô sabendo que você não deixou o like Hein Pratina Alvo Mas e você Pratina Fala pra mim Como que tá a sua vida Aí no leste Pratina Alvo Você tá morrendo muito Pratina Tá morrendo muito Pra hack calabreso Hein Pratina Olha o cavalinho de asa Bem Tô sabendo É que você tá morrendo muito Pra cavalo de asa Pratina Alvo Tá tomando muito raid Pra carro de raid Hein Pratina Os caras já limpou aqui Tropa Desgramado Pior que os caras Veio aqui Começou Raidar a porta da frente Ali Onde tá aquela parede Os caras raidou a parede Depois raidou a porta Eu vim correndo Coloquei a parede de volta E os caras ficou trancados aqui dentro E os caras começou a raidar De fora pra dentro Quer dizer De dentro pra fora E os caras Tavam dentro da base Não morriam Eu não entendi isso aqui não Que tinha só o quadradinho Ah mas eles tinham Raidado a porta Eles tinham espaço Pra fugir da bomba Mas mesmo assim Não deixaram nada Bom Começar a raidar aqui Agora de novo Tropa Acabei encontrando Uma outra base A minha base também Foi raidada galera Na hora que eu tinha Saído lá A sorte minha Que eu tinha deixado O personagem escondido Em algum lugar aí E tava com um pouquinho De lustre de raid Ainda guardada Tropa Porque uma base Que eu ia sair pra raidar Mas a minha base Também foi raidada lá Tropa Aquela hora que eu falei Pra vocês que eu saí um pouquinho Que tinha muita gente Perto aí Trocando pvp Quanto eu saí um pouquinho Quando voltei bem Não tinha mais nada Pra final Nem cama Nem nada bem Perdi tudo Calabresa Mas tá bom galera Eu comecei já Tô satisfeito Comecei já Aprender Segurar um pouco O recorde Eu não tava acostumado Puxar a vida pra baixo Puxar o mouse Pra baixo Sempre acostumado Com o celular Com o celular Você vira a tela ali O sistema Me girar o copo Se eu virar a tela Segura o recorde Tranquilo Agora no rush Não Qualquer jogo de PC Na verdade Você tem que segurar Movimentar com o mouse Uma coisa totalmente diferente E é uma coisa Que eu não tava acostumado Mas tô começando A gostar Eu espero que depois Eu não Estranhe Não é que eu voltar Pro celular de novo Quando lançar O Survival de Riz Tem o Deizy também Que eu ia trazer vídeo Pra vocês Só que o Deizy É aquele negócio É muito problema Meu amigo Jocana Brava É servidor que não aparece É bug É jogo lagado Não, não dá não Tropa, sei lá O Deizy tem que ter Realmente muita paciência Paciência é uma coisa Que eu não tenho mais Pra jogo Tropa Em 2024 Se eu estivesse lá Em 1900 e Sei lá Sou de 93 Vamos supor Que eu esteja lá Em 98 1998 Até eu não falava nada Passar raiva em jogo Que é normal Lá em 1998 Agora em 2024 Ficar passando raiva Com o jogo Tropa Não, não, não Isso não é pra mim Mais não Tô de boa Pra eu passar raiva Com o jogo Eu prefiro tomar Água amarela Ficar de boa Na piscina ali Finalzinho de semana Curtindo a vida Agora ficar passando Raiva em jogo Em 2024 Não, eu não nasci Pra isso Tropa Fala sério Ah, foi a idade Que mané idade Eu sou novinho Folha O novinho bonito O homem mais lindo Do planeta E agora o homem Mais bonito Do Rush Porém eu sou pobre Né, Platina Infelizmente Né, mas Felizmente Pra uns Infelizmente Pro Alpha Né, cabeça Por que Infelizmente Porque Imagina só O mundo é justo Né, Platina Ah, mama O mundo é justo Né, Platina Imagina Se o Alpha Bonito desse jeito Agora que foi explodir Imagine só Platina O Alpha Bonito desse jeito E rico Por isso que eu falei Pra vocês O mundo é justo Porque se o mundo Fosse injusto Eu seria bonito E rico Mas eu sou bonito Mas sou pobre Aí o mundo é justo Né, Platina Porque imagine só O Alpha Bonito desse jeito Platina E rico Meu amigo João Canabrava Vocês estavam tudo Lascados Pra quem é homem A não ser que você Usa brinco Né, Platina E você não liga pra isso Brincadeira da partilha Para de falar brincadeira De brinco Tem uns Platina Que usa brinco E fica brabo Aí é complicado Quem manda você usar brinco Mas é brinco masculino Platina Põe isso na sua cabeça É brinco masculino Aqueles que tem uma cruzinha Ainda por cima Brilha de longe Brilha no escuro Cadê a desgrama Tá aqui Aí é uma coisa Que eu tenho que acostumar Deixar as coisas Tudo fora da mochila Nossa Eu demoro 10 anos Pra poder tirar o loot Que tá na mochila Pra colocar na Colocar na porta Por exemplo Eu tenho que fabricar a porta Eu não me lembro De carregar a porta Eu tenho que fabricar a porta Fabricar o cadeado E aí colocar a porta Colocar o cadeado Esperar né Tem uns Acho que não me engano 5 segundos pra fabricar 13 segundos pra fabricar uma porta E mais 6 segundos Pra fabricar um cadeado Se eu não me engano é isso Então é meio complicado Mas é a vida É a vida calabresa Logo acostumo É só questão de costume Acostumou já era É o que eu falo pra você aí Galera Logo logo Tô que tá aqui Nesse aqui Eu devo tá aí Sei lá Com 100 150 horas De rush Acho que nem isso Eu nunca mais joguei rush Deve tá com as 30 horas É acho que nem isso É 30 horas Vamos pôr aí 30 horas de rush Que eu tenho Então logo logo Acostumo isso aqui A única coisa que eu preciso Acostumar É a questão do mouse Galera É puxar o mouse pra baixo Na hora de trocar pvp Porque senão Se eu clico O dedo no mouse ali Aí começa a atirar E a mira vai subindo Subindo, subindo, subindo E eu não paro A mira não para de subir É por isso que eu fico morrendo Igual bosta Tudo da hora Né Platinal E o top Da diversão do jogo É trocar pvp Né galera Ride online Aquelas coisas ali Então eu quero jogar Mais solo Eu quero ver se arrumar Um squad Na verdade Como falei pra você Jogar um squad Pra jogar em live Também Vou tá fazendo live pra vocês Aqui no canal Hoje tá Daqui a pouco Eu começo a live pra vocês Aí tá bom Na verdade daqui a pouco É hoje Hoje vai ter live Platino É que eu tô gravando Esse vídeo aqui hoje No domingo Eu não sei que dia Que esse vídeo vai ser postado Se vai ser na segunda Ou na terça Pra vocês Então provavelmente Segunda-feira Eu vou fazer live Então o vídeo Provavelmente vai ser Vai sair pra vocês Na terça Pra quem é mesmo Já vai estar assistindo O canal na segunda mesmo Mas o vídeo vai sair pra vocês No público aí na terça Tá bom E é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Valeu e fui